O projeto é todo muito ruim. Ele penaliza o servidor público de uma forma absurda. E então, primeiramente, eu falarei sobre o inativo, o aposentado e a pensionista, que é quem mais perde com este projeto. O aposentado e a pensionista, os inativos, eles hoje têm um provento e uma pensão muito menor do que os servidores da ativa. Por exemplo, os servidores da ativa, praticamente todos, recebem ajuda de custo que os inativos não recebem. Os inativos estão, na melhor das hipóteses, há sete anos sem reajuste. Alguns, como eu, por exemplo, estamos há dez anos sem reajuste. Portanto, retirar dinheiro, retirar provento, recurso financeiro dessas pessoas é um absurdo. Eu diria até que é doentio. É inaceitável isso. O segundo ponto que eu quero abordar é sobre aqueles casos especiais. Os casos especiais, então, é uma coisa pior ainda. Você realmente retirar salário, retirar poder aquisitivo dessas pessoas. Essas pessoas realmente são pessoas especiais, que têm que ter um tratamento também especial.